Eu falei que esse dia ia chegar... Hakuna Matata, e aí meus queridos, tudo bem com vocês? Ai que bom, Franky, tá tudo bem. Ah, né, por enquanto, né, porque nós estamos com os dias contados. Em um comunicado na revista Neto e agora, agora em junho de 2017, um grupo de cavaleiros do Apocalipse, não, mentira, não é não, viu? Na verdade, um grupo de 60 cientistas avisaram que a humanidade tem exatamente 3 aninhos para a ação da Terra da Destruição, ou seja... Se fodeu! A Terra vai continuar sendo Terra sem nós aqui. Já nós sem a Terra não vai continuar sendo nós, né? Além do nível dos oceanos subirem mais de 50%, os últimos 3 aninhos foram os mais quentes da peste da cabra da história planetária hoje. E se você está juntando moedinha no porquinho para tirar finalmente aquele bando de férias atrasadas, é melhor você se apressar. Porque segundo esses profetas, se as emissões de gases continuarem nessa galopada até 2020, finalmente o Nostradamus vai poder tirar aquela selfie com a hashtag chupamundo, eu avisei. E as calotas derretendo, esse coral morrendo tudo. Esse clima bizarro que você não sabe se ia sair de sunga, de casaco, tira casaco, põe casaco. E além desses cientistas, esse documento foi assinado por empresários, por políticos, por ativistas, haverá sempre aqueles que vão esconder a sua cabeça na areia e ignorar os riscos globais das mudanças climáticas. Mas há muito de nós que estão comprometidos a superar esta inércia. Vamos ser otimistas e agir com ousadia. Agir com otimismo como se a nossa turma ainda acha que as ruas e calçadas é um cinzeiro gigante pra eles jogarem as suas infinitas bitucas fedidas. Como se a gente tá cagando pra saber da onde vem a coisa que nós põe no nosso prato. Como... Tá bom. Otimismo. A palavra é otimismo. A gente parou de esfolar tudo a bicharada. Paramos de vaporizar o meio ambiente. Olha, estamos até reciclando nossos lixos. Ai, que lindo. Emoção. Amém. Nós conseguimos salvar o planeta. Quem é Stephen Hawking? O grande físico teórico britânico, doutor em cosmologia, mestre supremo senhor Caio, e um dos mais consagrados cientistas da atualidade, afirma que iremos somente mais cem anos até o fim do mundo chegar. Legal. Afinal, a gente cagou no planeta esses anos todos e finalmente chegou o dia que nós vamos pagar tudo isso e com juros. Hawking acredita que não é só por causa das mudanças climáticas que a humanidade tá perdida. Mas também por conta de epidemias, superpopulação e até choque com asteroides. Porra, choque com asteroides. Em novembro do ano passado, a estimativa era que nós tínhamos cerca de mil aninhos ainda na terra pra começar. Mas nos últimos seis meses o cálculo foi refeito e esse número caiu que nem os presidentes do Brasil. Entra, cai, não dá nem ideia, já era. Perdendo 900 anos numa tacada só. E essa mente brilhante não é o único que pensa assim não. O CEO, fundador da Tesla, também acredita que o relacionamento entre humanos e terra vai acabar com o divórcio. Vai ser pensão, escola, carro de alguém, cachorro, vaso de flor, tudo. E que o único jeito de a gente sobreviver é mudar, isso mudar, mas mudar de planeta. E ele já aponta a Marte como a solução baba pra nós. Tanto é que ele já tá querendo montar uma colônia de humanos em Marte até 2033. Tá vendo só? E você tava dando risada àquela professora de Rondônia que se inscreveu pra abandonar todo mundo aqui e morrer pra ir numa viagem sem volta lá no planeta vermelho. Não tá parecendo uma ideia tão ruim assim não, né? Mas não se preocupe, mero mortal. Porque até o final do ano o Stephen Hawking vai lançar um documentário explicando porque a humanidade precisa ser multiplanetária para sobreviver. Entendeu? Não seria muito mais fácil a gente repensar os nossos hábitos e os nossos conceitos mudar, mas fazer aqui alguma coisa e deixar de ser indiferente? Acabou um tom de pergunta essa vez. Mudar pra Marte ou quê? Nós vamos cagá-la em Marte também, ó. Não adianta nada nós sair aqui da Terra se a nossa raça não parar de destruir tudo por onde passe e deixar de acreditar que nós somos o centro do universo. Porque depois de uns 3 mil anos lá, após a vinda do Cristo marciano, a gente vai estar nesse mesmo dilema. Só que em solos alienígenas, não é? Já sei. Vou me antecipar. Vou pra Júpiter. É a hashtag PartiuJúpiter. Gostaram do vídeo? Tem alguma sugestão? Alguma crítica? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Não se esqueça. Curte aí. Se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo. Fique à vontade. Esspere amngodoso! Obrigado.